Oi pessoal, estou aqui com a nossa nova garrafa térmica. Tive que desmontar ela porque essa daqui é de uma cliente. O que acontece? Essa garrafa precisa de um ajuste aqui no fundo, porque essa peça é de enroscar e é ela que segura a ampola dentro da garrafa. Se ela estiver um pouco desenroscada, um pouco frouxa, a ampola fica frouxa dentro da garrafa e aí começa a entrar líquido aqui. Aqui vaza pelo fundo da garrafa e o que acontece? Também o líquido vai esfriando, porque não está vedada. Então eu tive que limpar para higienizar a garrafa por dentro e agora eu vou montar. Notem que aqui, gente, olha só, tem uma borracha de silicone. Essa borracha fica aqui na ampola, essa ampola é de vidro. Tomem muito cuidado com ela, porque se bater, se tiver um impacto, quebra e a tapoe não dá garantia no vidro, tá bom, gente? Olha só, coloquei aqui a vedação, o silicone. Vou encaixar a ampola aqui dentro. Esse aqui é o fundo da garrafa, olha só como ela é enroscada. Ela não sai com fácil, não, ela não solta, só que ela é enroscada e ela precisa estar bem enroscada. Você precisa enroscar ela até o final, fechar, 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 até realmente, ó, ficar bem apertada. Aqui que é o pulo do gato dessa garrafa, tá vendo aqui essa peça? Ela também tem um silicone no fundo, que é que vai segurar aqui, ó. Esse silicone, ele entra aqui, ó. Aí eu vou colocar, e aqui é o segredo dessa garrafa, porque esse, essa peça, ela é enroscada. Aí você pega uma moeda, aí você vem aqui, peraí que eu coloquei errado. Deixa eu enroscar ela direito, pronto. Agora eu vou enroscar, peraí que eu solto com a mamãe. Segura aqui pra mim, mãe, o celular, obrigada, agora sim. Ó, agora eu vou pegar a borracha, cadê, deixa eu mostrar aqui. Ó, a borrachinha tá aqui, o fundo tá aqui. Eu vou colocar a peça aqui, gente, ó, tá vendo? E agora a gente vai enroscar. Deixa eu, ah, pronto, aqui pra entrar bem. Tá, tão vendo aí? Aqui, ah, agora sim. Aqui, ó, tá? Enrosquei, apertei bem. Ela tá apertada, então, ó, ouviram alguma coisa? Nada. Se ela tiver um pouquinho folgada, olha, só um pouquinho, vocês viram? Eu coisei só um pouquinho, olha o que vai acontecer. Se você chacoalhar sua garrafa e escutar barulho, pega a moedinha, vem aqui no fundo, que é pra fazer o ajuste, e dá uma apertada. Pode apertar bem, que tem um silicone lá que vai segurar. Aí, olha só. Nadinho. Aí, aqui a garrafa tá pronta pra uso, tudo bem? E aí, aqui a garrafa tá pronta pra uso, tudo bem? E aí, aqui a garrafa tá pronta pra uso, tudo bem?